Olá pessoal, neste vídeo vamos mostrar como adicionar o Allobox ao aplicativo Allo Plus. Características da interface Wi-Fi Allobox Conectividade com redes Wi-Fi 2.4 GHz Integração com videoporteiros convencionais da linha IVR e IV Intelbras Permite acionamento de fechaduras elétricas e portão de garagem Permite a integração de uma segunda câmera de vídeo com tecnologia multi HD Na loja de aplicativos, faça o download do app Intelbras Allo Plus Disponível para Android na versão 7 ou superior ou iOS na versão 8.0 ou superior Para utilizar o aplicativo é necessário registrar uma conta de e-mail Em nosso caso já temos o registro e vamos para a próxima etapa Após acessar o aplicativo, vamos iniciar o procedimento para adicionar o dispositivo Primeiro, certifique-se que o LED Wi-Fi do dispositivo esteja ligado Quando isso acontece, a luz dele fica acesa na cor vermelha Esta é a sinalização visual que o dispositivo está pronto para ser adicionado No aplicativo, selecione um dos ícones com o sinal de mais E realiza a leitura do QR Code do dispositivo que será registrado Atenção, no ponto de fazer a leitura do QR Code para adicionar o dispositivo Se tiver alguma dificuldade, consulte as orientações na descrição deste vídeo Se o LED Wi-Fi estiver ligado na cor vermelha, pressione o botão próximo Caso contrário, realize o procedimento de reset do dispositivo Pressionando a chave reset por 6 segundos Conecte seu Allo Box na mesma rede que seu celular Em seguida, toque em próximo A interface Allo Box é compatível apenas com redes 2,4 GHz Veja se o sinal de Wi-Fi está operando corretamente O celular irá emitir um sinal sonoro indicando que o dispositivo está sendo registrado Aumente o volume do celular ao máximo e deixe-o a 10 cm de distância do Allo Box Mantenha dessa forma até que o registro seja realizado E o celular não emita mais o som de configuração Em seguida, renomeie seu dispositivo ou escolha uma das sugestões apresentadas na tela do app E clique em salvar Ao finalizar o registro, a seguinte tela é exibida em seu dispositivo Neste vídeo mostramos como adicionar o Allo Box ao aplicativo Allo Plus Se você gostou, curta, compartilhe e deixe seus comentários Até mais